Olá pessoal, espero que todos estejam bem por aí, muito obrigada pela companhia aqui no nosso canal. Hoje temos uma conversa especial num vídeo mais curto, já que é um vídeo de sábado, aqui no nosso canal, é um momento em que normalmente eu divido com vocês a leitura de um poema, de um texto curto, de uma reflexão, para que a gente aí curta o nosso final de semana. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esta obra que eu tenho aqui, que ganhei da poeta Rose Ramos, intitulada Cálculo 5 Poesias Inexatas. Eu já tive o prazer de participar da live de lançamento que aconteceu no canal aqui no YouTube da editora Bom Sucesso, que é de José Maria Braga, sogro de Rose Ramos, um grande amigo com quem a gente mantém várias parcerias, já fui presenteada com o livro da Rose, com os últimos romances de José Maria Braga, tem um vídeo já aqui no canal sobre um deles e eu prometo gravar a resenha do segundo em breve. Eu gostaria de fazer a leitura de dois poemas que aparecem aqui nesse livro da Rose e que mostram uma voz de chamada a ação, de denúncia, de um olhar mais crítico sobre a nossa geração. O que se passa com a nossa geração foi um título que eu intuí para esse vídeo ao fazer a leitura de alguns poemas que estão aqui distribuídos nesse livro em cinco partes, algumas que tratam mais do passado, de uma certa nostalgia, outras que falam mais do presente, outras que falam mais dos sentimentos, do amor, do afeto, do carinho. Tem um eu muito feminino que se mostra apaixonado e que revela as descobertas que faz estando apaixonado ou apaixonada, mas eu gostaria de realçar nesta leitura dois poemas de uma parte em que aparece muito a questão da nossa sociedade, do nosso país, deste Brasil varonil, deste Brasil brasileiro, que vive graves crises nos últimos anos, a gente sabe, num cenário um pouco entristecedor e aterrorizante, para dizer o mínimo, com uma política muito destemperada, muito desequilibrada também, para dizer o mínimo. Então, eu gostaria não de falar hoje de algo mais intimista, mais sentimental, como alguns poemas que já li aqui, inclusive o da semana passada, sobre amizade, e sim sobre esse caráter mais de o que estamos fazendo e o que podemos fazer, entender o que a nossa geração enfrenta e o que ela pode tomar de decisão para seguir com esperança, com coragem ou não. São esses sentimentos um pouco que afloram num livro que tem uma edição muito cuidadosa. Eu corro o risco de perder a página do poema que eu selecionei aqui, tudo bem, mas eu quero mostrar um pouquinho para vocês do miolo deste livro, que tem tantas cores. Eu digo que é um livro-objeto, é um livro-objeto de arte, esse elogio eu já fiz a ela, aos amigos que participaram da live de lançamento naquele dia, porque tem poemas aqui que são muito visuais, são muito concretos, são tatuagens em páginas, algumas ilustrações lindas, as cores que dividem as partes todas aí. Ele é muito belo, sedutor e feminino, esse livro, e foi pensado para que fosse assim. É um livro artesanal, é um livro artesanal. Tem um projeto aqui que tem muitas mãos e muitas visões e muitas experiências, e é um projeto que ficou muito bacana, incrível, muito colorido, com ilustrações, a disposição nas páginas, elas já causam a sensação que se quer, o impacto que se quer. Então é realmente bem legal. O primeiro poema que eu gostaria de ler a vocês, que compõe essa parte que eu acho, de dar um puxão de orelha na gente e de chamar um pouquinho a nossa atenção para o que a gente faz e para o que a gente quer do nosso país e o que a nossa geração, afinal de contas, busca, é o poema Íntima Ação, que eu leio a vocês agora. O que se passa com essa geração que só passa com pressa e não gera? Desperta, ó massa iludida, antes que troquem no sono profundo os sonhos de um mundo, pelo de um só homem, manipulador canalha, que compra sua vida e a faz mingalha, neoliberal, substitua a gosto por que se diz social, ditatorial ou imperial. Desperta, faz dessa passagem luta de coragem e não carnaval. E um segundo retrato, eu acho bem interessante, que também aparece aqui, algumas páginas depois, para que a gente pense nesse retrato de sociedade, de geração, da qual a gente faz parte. Poema da Demissão Perdão, meus pais, meus quarenta se aproximam, sem livros, sem ter salvado vidas, sem ter gerado história, sem relevância. Uns títulos vaidosos, uns milhares de likes e followers, que não, não tem importância. Uma agenda cheia, quase forçada e só. Perdão pela frustração do talento que eu inventei ter e vendi a uns poucos. Perdão pelo sonho que acreditei se chamar gestão. Esse poema me tocou em particular hoje, que é o dia que eu gravo esse vídeo, porque é o dia do meu aniversário. Eu recebi mensagens muito queridas, muito carinhosas, e eu estou nesta faixa dos quarenta, como diz aqui, e como todo aniversário, ao menos eu, faço um balanço e faço reflexões sobre a minha jornada até aqui e o que eu pretendo daqui pra frente. Que eu acho que é um pouco pra que os aniversários servem. Alguns dizem, é a data do teu nascimento, mais um ano na tua vida que se completou e que se passou, mas também um renascimento. É como nascer de novo. A cada ano, pensando no que já foi, e claro, olhando pro futuro. Que geração eu quero, uma vez que agora eu também já sou mãe. Que geração eu tenho construído para os meus queridos, para os meus amigos, para aqueles que hoje, por exemplo, me cumprimentaram, reservaram um pouquinho do seu tempo pra conversar, me ligar, gravar mensagens, escrever nas redes sociais, enfim. É uma vida só feita de likes? É claro que aqui no YouTube, parece que isso é sempre uma urgência. É o que a gente mais tem a pedir, a oferecer, alguns dizem a mendigar. Uma coisa que eu até evito fazer para que o vídeo não fique muito chato, ou muito extenso, a todo tempo pedindo, pedindo que se inscrevam, que compartilhem, que seria o ideal, que quase todos fazem para que o canal tenha visibilidade, cresça, isso é natural. A plataforma funciona dessa forma, e se você está aqui, você está aceitando todas as condições de uso disto. Mas não é isso que fica. Você já plantou uma árvore? Já fez um filho? Já escreveu um livro? Já lutou por algum direito? Disse não? Algumas vezes? Entendeu que o manipulador canalha não pode continuar sendo um manipulador canalha? Como aparece no verso desse poema da Rose aqui? Eu acho que é um pouco essa reflexão que eu gostaria de dividir com vocês hoje, né? O que fazemos da nossa vida? Que geração é essa? Que é a nossa geração? E o que se planta hoje é que se colhe depois. Então, o que estamos plantando? E pelo que estamos lutando? É pela vida? É pelo coletivo? É pelo todo? Pelo grupo maior? Ou só pelo nosso próprio amigo? Pela nossa própria satisfação? São questões, eu sei, importantes e eu prometo em respondê-las ao longo dos vídeos que eu publico aqui. Portanto, peço que vocês continuem aqui na minha companhia nos próximos. Um ótimo final de semana. Até o próximo vídeo. Nos encontramos por aí.